Pra que falar se você não quer ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda Mas essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar, amar E hoje eu tenho a certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imensidão E o céu 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 E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora Não, não, não E essa queima está de um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou só Eu sou cérebro e mar Eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão Quando a chuva passa Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou Eu sou só Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão Oh 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 Priscila!